Eu tenho tanta música, dizer é do prazer da gente estar aqui no Rio de Janeiro, depois de uma viagem longa e ostosa, cheia de poeira, cheia de ver o povo brasileiro por aí, cheia de esperança ainda. É o povo cheio de esperança, é impressionante. Vai ter esperança longe. E dizer que esse nosso encontro é um encontro maravilhoso, um encontro de fazer aquilo que a gente sempre deve fazer, o que mais gosta, que é a música. Depois que vem as gravações, depois que vem a televisão, que vem o rádio, mas aqui é uma coisa, é uma semente que a gente planta, fundamental para motivar o artista. E eu encontrei nesse parceiro, o parceiro ideal, lá do Maranhão, tão bom que não vem com cheio de batidas, que você aché essas coisas, né? Grande poeta, grande músico. Essa nossa amizade fluiu de uma maneira fantástica, a gente em pouco tempo começou a compor muito, é muito bom quando a gente encontra na profissão pessoas que somam, e o Zeca chegou num momento espetacular, mexeu com o meu lado compositor demais, e nós produzimos muito, gravamos um CD, estamos fazendo esse. E tchau. Adeus. Uma das primeiras músicas que a gente vai agora mostrar, tem a parceria e tem a nossa comunhão com um grande parceiro que está aqui hoje presente, o Eilá do Ceará, que está totalmente envolvido nesse projeto, que é o Fausto Nilo. Fausto Nilo, um beijão a você. E já que nós estamos no mês, vamos cantar como é o nome da música, parceiro? A gente está parecendo dupla sertaneira, só um fala. Não, é porque na estrada você falou mais do que eu, né? Ah, mentira. Dezenos, essa é a minha fala. Não, 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 não. Nunca mais a natureza da manhã E a beleza no artifício da cidade No edifício sem janelas Desenhei os olhos dela Entre vestígios de bala E a luz da televisão Os meus olhos têm a fome do horizonte Sua face é um espelho sem promessas Por dezembros atravesso O oceanos e desertos Tanta morte assim tão perto Minha vida em suas mãos O trem se vai Na noite sem estrelas E o dia vem Nem eu, nem trem Nem ela Nunca mais a natureza Nunca mais E a beleza no artifício da cidade No edifício sem janelas Desenhei os olhos dela Desenhei os olhos dela Tanta mortos Tanta morte aqui tão perto Tanta morte aqui tão perto Nem ela Nem ela Nem ela O trem se vai Na noite sem estrelas Na noite sem estrelas 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 Obrigado.